Começamos a temporada de reculinária árabe aqui no canal e não tem como fazer essas receitas sem aquele mix de temperos marcantes, potentes e deliciosos. Existe a possibilidade de comprar esse tempero pronto no mercado. Ele é em pó, mas que já perdeu um pouco da sua potência. Então, por que não fazer o seu próprio mix? Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma receita que nós vamos fazer usando esse tempero. Então vem comigo pra nós fazermos o nosso mix perfeito. Nós vamos colocar todas as especiarias numa frigideira pra ela soltar todos os seus óleos e aromas. Por isso eu vou deixar todas as quantidades e ingredientes aqui na descrição do vídeo. Não se preocupe em anotar. Aqui na frigideira adicione duas colheres de sopa de semente de coentro. Duas colheres de sopa de pimenta da jamai. Ela é a estrela desse tempero. Ela que vai dar o sabor principal. Uma colher de sopa de zimbro. Esse é opcional, mas ele traz um sabor muito especial. Uma colher de sopa de pimenta do reino preta. E uma colher de chá de pimenta do reino branca. Essas duas se completam. Uma picante e a outra aromática. Uma colher de chá de cominho em grão. E cuidado com cominho, porque ele tem um sabor muito marcante. Meia canela em pau. Noz moscada ralada na hora. E uma unidade de cardamomo. Eu vou abrir ela aqui e usar só a sementinha. Ele é um dos temperos mais tradicionais da culinária área. Por isso, cuidado ao utilizar ele. Porque senão pode sobrepor o sabor dos outros temperos. Lembrando que essa é uma sugestão de quantidades dos ingredientes. Você pode usar e fazer de acordo com o seu paladar. E se não encontrar todos os ingredientes que às vezes é difícil de encontrar. Pode adaptar essa receita. Agora ligue o fogo no mínimo. E deixe os temperos assarem por mais ou menos 5 minutinhos. Bom, agora nós vamos triturar esses temperos. Eu vou usar o moedor de grãos. Mas se você não tiver em casa. Pode usar um pilão. Ou então um liquidificador na função pulsar. Que também vai dar certo. Eu prefiro deixar ele um pouquinho mais grosso do que um pó fino. Armazene em um pote. E vai usando nas suas receitas. O ideal é usar esse tempero em até 3 meses. Porque com o passar do tempo ele vai perdendo a sua potência. E aí, já estão ansiosos? Pra saber que receitas nós vamos fazer usando esse tempero? Então já se inscreve aqui pra não perder nenhuma receita. Eu fico por aqui. E até a próxima receita. E aí, já estão ansiosos?